Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para a receita de hoje vou começar cortando 500 gramas de peito de frango em cubos médios em seguida vou adicionar em uma forma adicionar meia colher de chá de pimenta do reino uma colher de chá de páprica uma colher de chá de sal e misturar tudo muito bem pessoal, aqui eu cortei o frango em cubos médios mas você pode cortar como preferir, ok? agora eu vou adicionar 300 gramas de macarrão tipo parafuso um tomate cortado em pedaços médios misturar muito bem em seguida em uma vasilha vou adicionar duas caixas de creme de leite 340 gramas de extrato de tomate meia colher de chá de pimenta do reino meia colher de chá de sal meia colher de sopa de orégano e misturar tudo muito bem feito isso vou adicionar 150 ml de água misturar novamente para em seguida adicionar dentro da forno pessoal, e todos os ingredientes e as quantidades que eu usei nessa receita vão estar todos descritos aqui embaixo, ok? agora vou misturar novamente em seguida eu vou adicionar 350 gramas de queijo mussarela ramado e para finalizar vou adicionar tomate cereja a gosto em seguida vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 50 minutos lembrando que esse tempo varia de forno para forno então vá acompanhando, ok? e ficou pronta a nossa receita fácil de fazer que fica realmente muito gostosa façam aí na casa de vocês e depois me contem nos comentários o que acharam eu tenho certeza que vocês vão gostar agora é só servir e na hora de servir você pode servir só o frango com macarrão assim como preparamos ou pode servir como acompanhamento de outras receitas que você possa vir a preparar, ok? e eu já quero aproveitar e mandar um beijo para a nossa seguidora Aparecida Pontes da cidade de Pouso Alegre e para todos os nossos seguidores do estado de Minas Gerais e também para a nossa seguidora Divina Loco da cidade de Palmas e para todos os nossos seguidores do estado Doutor Cantins um beijo queridos a felicidade total em tê-los aqui conosco pessoal, o grande mérito dessa receita é a simplicidade e a facilidade é ideal para o almoço ou jantar fácil de fazer que fica realmente muito gostosa façam aí na casa de vocês que vocês vão gostar e se você já gostou da receitinha de hoje deixe seu gostei comenta aqui embaixo de onde você é e de qual lugar você está falando para que eu possa saber e te cumprimentar, tá? e eu quero também mandar um beijo para todos os nossos seguidores um beijão no coração de cada um de vocês e muito obrigada pela audiência eu sou Jessiara Almeida do Receitas e Dicas de Vó essa foi a nossa receitinha de hoje espero que vocês gostem fiquem todos com Deus vocês e a família de vocês um grande beijo e até a próxima tchau tchau